O dia em que o Barão se tornou o Benitão. Melhor, quase, né? Sem poder jogar no próprio estádio, o torcedor velhista veio até Piracicaba assistir o Galo enfrentar o Noroeste. E logo no primeiro tempo, pôde ver um time muito bem posicionado. Aliás, bem motivado e quase perfeitamente posicionado, já que o juiz viu impedimento nesse lance. Danilo pega a sobra de bola, que rebateu em Chuck, e na finalização marca. Porém, a arbitragem sinalizou impedimento. Mesmo assim, o Galo permaneceu confiante. No mergulho, o Igor tenta de cabeça, mas a bola vai direto para o goleiro. E se de perto não deu, Danilo tenta de novo e dessa vez de longe. Bomba batida lá no meio de campo, sem dar nem trabalho para a defesa. Guedes entra na área, avança, mas ainda sem conseguir abrir o placar. Lá no fim, aos 44 e meio do primeiro tempo, Chuck avança confiante. Porém, o apito soa e mais uma vez é impedimento. Sendo assim, fim do primeiro tempo, cheio de oportunidade, todos na certeza que nos próximos 45 minutos, enfim, sairia o gol. Mas não foi para o velo. O time de Bauru tomou conta do campo todo e nem com cinco de acréscimo o Galo deu conta. Com o velo perdido, Noruski em busca de uma chance. E nessa levada aconteceu de tudo um pouco. Desde o zagueiro levando a bola no meio das pernas, até o atacante caindo e ficando para trás na bola dividida. O Noroeste podia ter aberto o placar antes dos 15. Porém, Ricardinho foi finalizar e... Bem, nem preciso falar nada, né? Mas nem precisou esperar muito depois disso. Aos 17, Gabriel Esteves ficou sozinho na área e o goleiro André nem teve muito o que fazer. 1 a 0. Depois disso, o velo até tentou. Fez três substituições, mas o time não conseguiu se encontrar. Igor avançou, porém na finalização foi o próprio parceiro que parou a jogada. Quase 40 minutos, partida terminando. E só deu tempo de ser registrada essa confusão. Disputa de bola na lateral que terminou com um bate-boa que empurra-empurra entre os jogadores do Galo e o Banco do Noroeste. Bom, fim de jogo. Quem volta para casa com três pontos na bagagem é o time de Bauru. Foi na vontade. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O time do Veloclube é um time bom. E a gente fez o gol e depois conseguimos segurar e saímos com a vitória. Eu acho que o segundo tempo eles conseguiram encontrar um ritmo de jogo e nós não conseguimos acompanhar. Eu acho que aos poucos fomos se encaixando e o jogo contra uma equipe forte, difícil, é decidido em detalhes. E eles foram felizes. Foi justamente esse bom desempenho que conseguiu garantir ao Noroeste permanecer invicto no campeonato. Enquanto o Veloclube não tem muito o que comemorar no seu primeiro encontro diante da torcida. E por falar nisso, a próxima partida do Galo Vermelho ainda é bem longe do Benitão. Será contra o Monte Azul já no meio da semana fora de casa. Bastante trabalho nos próximos dias. Ver se a gente consegue ter todo mundo em condição, se o Mahá sair machucado. Mas a minha ideia é conseguir trabalhar, ao mesmo tempo descansá-los, recuperar dessa partida desgastante para fazer um jogo bom lá em Monte Azul. Totalmente focado. A gente acabou de nos juntarmos ali e falar que não é terra arrasada. Quando você ganha, você é o melhor. Quando você perde, você é o pior. É o equilíbrio. Daqui a pouco você vai e beliza com uma vitória fora do empate e já estabiliza novamente para o resto da temporada.